Acredite, se quiser. Para atravessar as montanhas do Himalaia da Índia para o Nepal, automóveis tiveram uma vez que ser levados por carregadores. Acredite, se quiser. Necessidade. Veja as máquinas de vendas. Praticamente desconhecidas há alguns anos, atualmente elas realizam tantas vendas diferentes que se tornaram... Bem, indispensáveis. Infelizmente, máquinas de vender, assim como outras invenções, são tão imperfeitas quanto a pessoa que as inventou. Mas mesmo trabalhando com falhas, esses aparelhos têm apresentado sempre uma vantagem. Eles sempre nos devolvem o nosso dinheiro. Isto é, devolviam. Podemos dizer que esta máquina chamada compactadora é uma máquina de vendas ao inverso. Colocamos nela uma lata vazia de alumínio como esta. E ela nos paga. A verdadeira recompensa, claro, não é esta moeda. O maior dividendo que todos recebemos é quando o lixo inútil é transformado em alumínio reciclado. Inventos não apenas nos permitem mudar o nosso meio ambiente. Eles também nos ajudam a preservá-lo. Acredite, se quiser. Mas isto quase aconteceu. Pelo menos aqui em Louisiana. E teria acontecido, não fosse um homem chamado Edward Avery McElhenney. Ele criou um santuário onde foi proibida a caça para que os pássaros pudessem guardar suas penas para si mesmos. No ano de 1892 McElhenney capturou sete filhotes de garçotas como esta aqui. Ele as colocou numa gaiola aqui na ilha Avery e as protegeu dos predadores e caçadores enquanto se acasalavam, chocavam seus ovos e criavam seus filhotes. A ilha destruiu a gaiola e as observou partirem voando rumo sul em sua migração anual. Ele tinha esperanças de que algumas delas voltariam para o lar que ele havia criado para elas. E voltaram. Mais de 20 mil garçotas, garças e algumas ibis encontram um refúgio seguro aqui. Graciosas, elegantes, misteriosas, as garçotas da ilha Avery retornam ao seu santuário. A despeito de voltarem todos os anos, as garçotas permanecem livres. Alguns pássaros, entretanto, como o pombo, parecem dar-se bem no estado de cativeiro parcial. Em quase todos os pontos do mundo, homens e pombos têm desenvolvido uma espécie de relacionamento simbiótico. Há séculos, o homem vem se aproveitando do instinto natural dos pombos de retornar ao seu lar de criação. Até bem pouco, sua tarefa se limitava a entregar mensagens. Agora, aqui na Itália, eles têm sido equipados para fornecer serviço médico em alta velocidade. O guardador de pombos, Marco Basilic, vem transformando seus pássaros em ambulâncias aéreas. Um elo vital ligando comunidades rurais aos centros médicos urbanos. Um paciente em um hospital de uma cidade pequena precisa de uma análise sofisticada de seu sangue. A necessidade é urgente. Um resultado rápido pode salvar uma vida. Mas o laboratório mais próximo fica mais de uma hora de carro. Um resultado rápido pode salvar uma vida.